Quando eu falo assim, olha, não é só deixar o alcoolista sofrer consequências negativas, precisa apoiar o lobo da sobriedade. Algumas pessoas pensam no extremo oposto, que é facilitar o consumo de álcool do outro, deixar a bebida rolar solta. Nunca ignorar a pessoa, nunca deixar ela ter consequências negativas. De novo, a estratégia está no equilíbrio das coisas. No equilíbrio das coisas. Essa confusão que as pessoas têm nessa compreensão é fruto de quê? De não compreender essa estratégia de mudança de comportamento. Está tudo certo. Não compreender, ninguém nasce sabendo. A gente precisa aprender. Aprender o que fazer. Está tudo certo. O que vai precisar? Se você não sabe, você precisa se dedicar a aprender mais. Só isso. Você precisa aprender também como alimentar, não só deixar as consequências negativas, mas também como alimentar o lobo da sobriedade. Isso é muito desafiador. Porque às vezes a pessoa alimenta o lobo da sobriedade, o lobo do alcoolismo está ali. O pote de ração dele está do lado. Você joga a carne para um, o outro pega. Se você não souber como jogar essa carne. E não é uma coisa tão simples assim que eu vou dar uma frase e vai resolver. Por isso que eu gravo tantos vídeos. Se não botava um vídeo só, resolvia. Para que fazer tantos vídeos? Porque você precisa de mais informações. E é muito fácil as pessoas entenderem isso para qualquer outro conhecimento. Ah, Vitor, eu quero aprender a falar inglês. Não vai ser uma frase só. Não vai ser uma aula só. Entende? Entende? Não quer dizer que você não vai conseguir. Porque às vezes a pessoa desanima. Ah, Vitor, é difícil demais. Calma. Calma. O que você precisa fazer? Então, aprender como incentivar o lobo da sobriedade, sem incentivar o lobo do alcoolismo, né? E ficar atenta ao seu impacto no comportamento do alcoolista. Qual lobo você está alimentando? Porque o tempo todo você está alimentando algum. Você querendo ou não? Você ignorando essa lei da natureza ou não? Você é regido pela gravidade? Mesmo se você não souber como é que ela funciona. Se você pular, você vai cair. Não é mesmo? Então, você fica atenta. O que eu faço? O que eu estou alimentando no alcoolista? Porque às vezes você acaba alimentando a coisa errada e nem percebe. Você precisa literalmente mapear o comportamento do alcoolista e o seu próprio. Mapear. É conhecer. É conhecer. Falar assim, ó. Cara, o que será que está fazendo? O que ele gasta de positivo em beber? E o que poderia incomodar ele? O que está de errado? Tem alguma coisa errada aqui. Ele quer beber ainda. O que está de errado aqui? Você parar e ter essa postura reflexiva. O que está de errado aqui? Onde é que eu entro nessa história? Em algum lugar você está entrando. Querendo ou não, você só precisa descobrir qual lugar, cada atitude que você tem. Olha, isso que eu estou fazendo. Ah, eu vou chamar ele para tomar um vinho. Hum, será que isso... E vou falar que eu vou controlar o vinho dele. Será que isso eu estou incentivando o quê? Ou vai lá e você compra a bebida para ele beber em casa, para ele não sair, para não beber na rua. Né? Ah, melhor beber em casa do que na rua, Vitor. Qual lobo você está incentivando? Né? Qual lobo você está incentivando? Você pode proteger ele hoje, mas daí você deixa uma margem muito maior amanhã para ele. Porque não vai dar para segurar ele em casa todo dia, não é mesmo? Então, vamos lá.